A Torá é para todos, a Torá é para todos, meus amados. Meus amados irmãos e irmãs em Arrúxua. Nós temos aqui 109 provas escriturais, 109 referências e concordâncias escriturais. Portanto, mais uma vez, 109 provas escriturais. Ou seja, no Pentateuco, na escritura hebraica e na aliança consertada. Se não leiamos, meus amados irmãos e irmãs em Arrúxua. Em plena Malcha Torá, em plena Rainha Torá, Sefer Shemot, livro de Êxodo 12, 49. Haverá uma mesma Torá, lei ou instrução para o natural e para o zer, né? Ve-le-ha-zer, né? E para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Haverá uma mesma Torá para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Num bom português, não é? Então, a Torá é para todos, meus amados Ahian, meus amados irmãos. É para o Yahudi, né, judeu, né? E também para o zer, ou para o estrangeiro. A Torá é para todos. Vamos para outra referência, né? Escritural, né? Vamos agora para o Sefer Shemot, livro de Êxodo. Tudo isso em plena Malcha Torá, em plena Rainha Torá. Sefer Shemot, livro de Êxodo 26, né? Ou seja, Êxodo capítulo 20, verso o versículo 6. Êxodo 20, meia dúzia. Shemot, Êxodo 20, meia dúzia. Vamos lá. Só um minutinho, meus amados irmãos e irmãs. Sefer Shemot, livro de Êxodo 20, meia dúzia. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mitzvot. Ou seja, e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. E sabemos perfeitamente que os mandamentos são de Torá Kedosh, né? Hatorá Kedosh, Hakedosh Torá. De Sagrada Torá, de Torá Sagrada. Baru Hashem, Baru Rabá. Bendito seja o seu grande nome. Isso consta em plena Malcha Torá. Sefer Shemot, livro de Êxodo 20, meia dúzia. Ou Sefer Shemot, livro de Êxodo 26, né? Como queiam meus amados Ahim, Verhaverote, né? Meus amados irmãos e irmãs em Arrúxua. Agora vamos para Sefer Shemot, em plena Malcha Torá. Sefer Shemot, livro de Êxodo 24, 22. 24, 22. Leamos. Sefer Shemot, livro de Êxodo 24. 24, 22. Não, aqui teve algum equívoco, né? Porque não tem. Não existe aqui o Sefer Shemot, né? Livro de Êxodo 24, 22. Não, tá bom? Então vamos pular essa aí. Vamos pular ainda em plena Malcha Torá, em plena Rainha Torá, para o Sefer, né? Leha Sefer Bemidbar, né? Para o livro de Números, 15, 37 a 41. Livro de Números. Livro de Números. 15, 37 a 41. Se não, leamos. Sefer Bemidbar, livro de Números, em plena Malcha Torá, em plena Rainha Torá, Sefer Bemidbar, livro de Números, capítulo 15, do verso ou versículo 37 ao verso ou versículo 41. Bemidbar, Números 15, 37 a 41. Leamos. E falou em Arro a Moshe, né? Dizendo. Fala Rabinei Israel, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que façam para si tzitzit nas bordas de seus talitot, mantos, pelas suas gerações e que ponham nas tzitzit, né? Nas das bordas, um petil terreletes, né? Cordão azul claro ou azul celeste. E dizer, Hara, inclinação para o mal. E os tzitzit vos serão para que, vendo-os, vos lembreis de todos os mandamentos de Arro, e os cumprais, e não seguireis após o vosso leve, ou coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais prostituindo ou adulterando. Ani Yahu, eu sou Yahu, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os observeis e sejais santos, Kedoshim, para com o vosso Elohim Ani Yahu, eu sou Yahu, vosso Elohim, que vos tirei Haerets Mitroim, da terra do Egito para ser o vosso Elohim, Ani Yahu, eu sou Yahu, vosso Elohim, Barua Shem Então a Torá é para todos, meus amados Arim, meus amados irmãos e irmãs em Arrúxua Vamos agora para mais uma referência, em plena Malcha Torá, em plena Rainha Torá Sefer Devarim, livro de Deuteronômio, capítulo 5, verso o versículo 29 Sefer Devarim Capítulo 5 Verso o versículo 29 Devarim Deuteronômio 5, 29 Quem dera que eles tivessem tal coração, tal Lev Que me temessem e guardassem em todo o tempo Kol Ha Mitzroim Todos os meus mandamentos Para que bem lhe fosse a ele e a seus filhos para sempre Barua Shem, Barua Rabá Bendito seja o seu grande nome, bendito seja Quem dera que eles tivessem tal coração Que me temessem e guardassem em todo o tempo Todos os meus mandamentos Para que bem lhes fosse a eles e a seus Ebnei, a seus filhos Então a Torá é para todos Meus amados irmãos e irmãs Em Arrúxua Em plena Malcha Torá Em plena Rainha Torá Sefer Devarim Livro de Deuteronômio 6, 4 a 9 6, 4 a 9 Capítulo 6 A finalidade de Torá A finalidade de Torá A finalidade da lei de Yahu A finalidade da instrução de Yahu É a obediência Barua Shem Leiamos aqui do 4 Ao 9 É o destaque master O destaque base Um destaque básico Um destaque mestre Meus amados Ahim Leiamos Devarim Deuteronômio 6, do 4 ao 9 Shema Yisroel Yahu Eloheinu Yahu Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaid Veahav Teteah Elochecha Bechol Leva Vechal Vechol Naf Sechal Vechol Meudecha Vechayu A tradução Ouve Yisroel Yahu Eloheinu Yahu É o nosso Elohim Yahu é um Amarás pois a Yahu Teu Elohim Com todo teu leve coração Com toda tua alma Nefes E com todas as tuas Meu derrá Posses Essas devariam Ou palavras Que eu te ordeno hoje Ficarão sobre teu leve coração E com calazais Dirigentemente em teus binei Ou filhos E falarás a respeito delas Estando em tua beite Ou casa E andando por teu deré Ou caminho E ao te deitares E ao te levantares Tefilim Atalazais Leotes Por sinal Sobre tua mão E serão por marca Ou tefilim Em tua testa Escrevelasais Almes Jot Nos umbrais De tua beite Ou casa E em Xerecha Teus portões Ou tuas portas Xerecha Em teus portões Ou em tuas portas Barua Shem Barua Abba Bendito seja o seu grande nome Bendito seja Amém Vê Amém Shema Yisroel Iyahu Eloheinu Iyahu Echad Veahavteteah Elohecha Bechol Leva vecha Ou vechol Navshecha Ou vechol Meodecha Bechayu Hadevarim Haleirashira Nochi Metzavichah Hayom Ao levavecha Veshinantan Levanecha Viribaritabam Bechbetecha Bevetecha Veletecha Vaderia Veshubecha O Kshatane Leote Eleadecha Vechayu Leototafote Benenecha Urtafotan Almesuzot Bettecha O Visharecha Ouve Israel Iyahu É o nosso Elohim Iyahu é um Bendito seja o nome De honra Do seu reino Por toda a eternidade Amarás a Iyahu Teu Elohim Com todo o teu coração Leve com toda a tua alma Nefes E com todas as tuas posses Meu Dechá Estas devariam Que eu te ordeno hoje Ficarão sobre teu Leve E com calazais Diligentemente em teus Bnei E falarás a respeito delas Estando em tua beite Ou casa E andando por teu Derer Ou caminho E ao te deitares E ao te levantares Atalazais como o outro Ou sinal Sobre tua mão E serão por Tefilim Ou filactérios Entre teus olhos Escrevilazais Nos mesos outros Bem mesos outros Nos umbrais De tua beite Ou casa E em tuas portas Ou portões Meus amados Arrindo Meus amados irmãos Irmães Em Arrúxua Então a Torá É para todos Meus amados Arrindo Meus amados Irmãos Irmães Em Arrúxua Barua A este belo A este belo A este belo Estudo Vamos agora Dar um grande jump Um grande salto Para Tanar Escritura hebraica Sefer e Arrúxua Sefer e Arrúxua Ben Nun Ou seja Livro de Josué Filho de Nun Ou livro de Arrúxua Filho de Nun Sefer e Arrúxua Ben Nun Sefer e Arrúxua 1 Do 7 ao 8 Leiamos Sefer e Arrúxua Sefer e Arrúxua Sefer e Arrúxua Sefer e Arrúxua Ben Nun Livro de Arrúxua Filho de Nun Capítulo 1 Versos 7 e 8 Elohim Anima E Arrúxua Ben Nun Elohim Anima E Arrúxua O Filho de Nun Tão somente Esforça E tem Muito bom ânimo Olha só E tem Muito bom humor Cuidando de fazer Conforme Col Hatorá Conforme toda a lei Ou conforme toda a instrução Que meu servo Que meu Evede Evedi Moisés 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 te ordenou Não te desvi dela Nem para a direita Nem para a esquerda Afim de que sejais Bem sucedido Por onde quer que andares Ora Nem tanto Nem quanto Não devemos Acrescentar Nem decrescentar Não devemos Devemos decrescentar Ou acrescentar Não é Por exemplo O nome do Do grande rei É Iarro Tá É a sua forma completa Então O que passar disto É de procedência Maligna Exemplos Iarroá Está passando É uma Crésimo Não é É Iau Está faltando Não é Um decréscimo Não é Baru Asen Baru Rabai Por aí vai Não é E agora o verso 8 Não se aparte da tua boca É Rasefer Não é O livro desta Torá Desta lei Não é Ou Rasefer Torá Não é O livro de Torá Antes medita nele Dia e noite Né É Ion Velayla Né De noite Para que Tenhas Cuidado de fazer Conforme Conforme Tudo Quanto nele Está escrito Porque Então farás Prosperar O teu caminho Né O teu deré E serás Bem sucedido Né Inclusive Um grande macete Como lemos Anteriore Né Está nas Mesuzote Né B mesuzote Né B mesuzá Nas mesuzotes Né Ou na Mesuzá Que a gente Coloca nas Portas Né Então Para que Possamos Lembrar Hamitzvot Hatorá Elohim Né É Dos Mandamentos Da instrução De Elohim Dos Mandamentos Da lei De Elohim Dos Mandamentos Da Torá De Elohim Baru Hashem E ele Ele ainda Fala Mais Aqui Adiante Né Não Tu Mandei Eu Esforça-te E Tem Bom ânimo E tem Bom humor Tem Alegria Não te Atemorizes Nem te Espantes Porque Yahu Teu Elohim Está Contigo Por onde Quer que Andares Né Yahu Teu Elohim Está Contigo Por onde Quer que Andares Né Depois O povo É Preparado Por Yahu Para Passar Né É Leyarden É Para Passar Hayyarden Né Ou O Jordão O Rio Jordão Baru Hashem Por aí Vai Então Vamos Seguir Aqui Agora Vamos Para O Sefer É Em Plena Tanar Plena Escritura Hebraica Sefer Yishayahu Livro De Isaías Né Meia Meia Vinte E Vinte E Vinte Vinte Quatro Minuto Só Meus Amados Arrim E Acontecerá Que Desde Marosh Rodes Lua Nova Até Outro E Desde Um Shabate Até Outro Virá Toda Carne Adorar Perante Mim Diz Yahu E Sairão E Verão Os Cadáveres Dos Homens Que Transgrediram Contra Mim Porque O Seu Verme Nunca Morrerá Nem O Seu Fogo Se Apagará E Eles Serão Um Horror Para Toda Carne Baru Hashem Então Olha Lembra-te Do Dia De Shabate Para O Guardar E O Santificar Pois Devemos Fazer Nele Adoração Baru Hashem Baru Rabah Não Deixando De Congregar Como É O Costume De Muitos E Acontecerá Que De Shabate A Shabate Virá Toda Carne Adorar Perante Mim Diz Yahu Então Não Adianta A Gente Conhecer Os Verdadeiros Nomes Está Certo E Se Não Tiver A Prática Não Tiver Adoração Não Adianta Porque Ah Rabino Eu conheço Os Verdadeiros Nomes Yahu 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 E Aí Quer Levar Uma Vida A Lavantê Na Bagaceira No Entanto E Adoração Ver Hapul Ham E Adoração Como É Que Fica Fica Aonde Então Vamos Agora Para Em Plena Malch Tanah Em Plena Rainha Tanah Em Plena Escritura Hebraica Sefer Zechariah Ou Sefer Zechariah Ou Ainda Repito Sefer Zechariah Livro De Zacarias 14 14 16 Meus Amados Irmãos Irmãs Em Arruxua Leamos Sefer Zechariah O Livro De Zacarias 14 12 16 16 Então É Colchai Todos Os que Restarem De Todas as Nações Que Vieram Contra Jerusalém Subirão De ano Em ano Para Adorarem Hameler Iarru Sevaot Ou Para Adorarem O Rei Iarru Dos Exércitos E Para Celebrarem A Ragsukot Festa Das Cabanas Olha só Tudo Isto São Mitzvot Ratorah São 613 Mitzvot Ratorah Então Nós Temos 13 Brachot 13 É Ou Digamos Nós Temos Quase 8000 Brachot Aliás Quase 8000 Bênçãos 7969 Brachot Ou 7969 Bênçãos No total Ou seja 13 Brachot Para Cada Mitzvah Ou Mandamento Cumprido Vamos Para a Matemática 13 Vezes 613 Que é o Número De Mandamentos 13 Bênçãos Vezes 613 Mandamentos É igual a 6969 Brachot Ou 6969 Bênçãos Que Elohim Tem para Para aqueles Que procuram Observar E praticar Torá Na medida Do Possível Logicamente É Então é isso Quase 8000 Brachot Quase 8000 Bênçãos Que Elohim Tem para Para aqueles Para aqueles Que procuram Observar E praticar Ratorá Não é Então Sefer Zechariah O livro de Zacarias 14 12 16 Não é Então Todos os que restarem De todas as nações Que vieram Contra Yerushalom Subirão De ano em ano Para adorarem O rei E arro Dos exércitos E para Celebrarem A Ragsukot Moitsukot Ou festa Das cabanas Festa Dos tabernáculos Festa Das tendas Época Das tendas O feriado Das tendas Ou as férias Das tendas Baru Hashem Baru Rabah Bendito seja O seu grande nome Bendito seja Ele Amém Amém Então agora Vamos dar Mais um Grande salto É Le Brit Radashah Para Brit Radashah Le Brit Radashah Para Brit Radashah Para aliança Consertada Vamos dar Um grande jump Um grande salto Um grande pulo Para Brit Radashah Aliança Consertada Aliança Renovada Ou aliança Restaurada Meus amados Ahiam Meus amados Irmãos Irmãs Em Arrúxua Vamos para É o Sefer Matitiahu Livro de Mateus Livro de Mateus 5 16 ao 19 Sefer Matitiahu Livro de Mateus Capítulo 5 Capítulo 5 Capítulo 5 Versos 16 A 19 Os discípulos São o sal da terra E a luz Ou seja São o sal da terra Da terra E a luz Do mundo Os discípulos São o sal da terra E a luz Do mundo Sefer Matitiahu 5 Este é o texto Agora leiamos Matitiahu Mateus 5 16 a 19 Assim Respondeça A vossa luz Diante dos homens Para que vejam Diante Raishim Diante dos homens Para que vejam As vossas Boas ações As vossas Boas obras A vossa Tirgul Torá Tirgul Torá Tirgul Torá A prática de Torá E exaltem A vossa 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 Que está Bexamayim Que está No céu Não é Então É Tzedakah Não é Tá certo Olha só Continuemos Né Da Torá E dos profetas Não penseis Que vim destruir A Torá A lei Ou instrução Ou os Neviam Ou Os profetas Não vim destruir A Torá Não vim destruir A lei Não vim destruir A instrução Mas cumpri-la Executá-la Porque em verdade Vos digo Que até que Eu chamai O céu Até que O céu E a terra Passem De modo nenhum Passará A Torá Da lei Ou da instrução Um só Yud Ou i Ou um só Tio Até que tudo Seja cumprido Baru Pois que é violar Um destes Mandamentos Por menor Que seja E assim ensinar Aos homens Será chamado O menor Ha Shamaim O menor Be Malchut Ha Shamaim O menor No reino Do céu Porém Porém Aquele Que os cumprir E ensinar Será chamado Grande Gedol Hameler Ou aliás Desculpem Será chamado Gedol Hamalchut Ha Shamaim Gedol Hamalchut Elohim Será chamado Grande No reino Do céu Ou será chamado Grande No reino De Elohim Pois se a Verso Versículo 20 Para complementar Pois eu vos digo Se a vossa justiça De Sedaká Não exceder A dos escribas E fariseus De modo nenhum Entrareis Bemalchut Ha Shamaim No reino Do céu Bemalchut Elohim No reino De Elohim Então observando Que a justiça A Sedaká A caridade Se aplica Ao dízimo Pois a gente Quando dizima A gente consegue A gente quando Sacrifica Naquele momento Praticamos Kol Ha 613 Mitzvot Ha Torah Ha Elohim Naquele momento Nós conseguimos Praticar de uma só vez Todos os 613 Mandamentos Da Torah De Elohim Baru Hashem Então é possível A gente cumprir Toda Kol Ha Torah Pergunta É possível A gente praticar Toda a Torah Sim É possível Sim Baru Hashem Vamos agora Para o Sefer Matitiahu Livro de Mateus 22 36 A 40 Sefer Matitiahu Livro de Mateus Mateus Em plena Em plena Rainha Rainha Aliança Consertada Rainha Aliança Restaurada Aliança Renovada Sefer Sefer Matitiahu Sefer Matitiahu Livro de Mateus 22 2 Só um minutinho Meus amados irmãos e irmãs em Arruxua Estamos a procurar Estamos a procurar Capítulo 22 Capítulo 21 Não Não Agora sim Capítulo 22 Sefer Matitiahu Livro de Mateus Em plena Bissora Não é? Quer dizer Boas novas É o Sefer Matitiahu Faz parte da Bissora A Bissora Divide-se em quatro Livros Não é? O Sefer Matitiahu Não é? O livro de Mateus Rassefer É Yahuqana Moshe Não é? O livro de Marcos 2 Rassefer Luke O livro de Lucas E Rassefer Yahuqana Hamatbil Ou seja O livro de João Batista Ou João O Imersor Então Sefer Vamos aqui para a referência Sefer Pertence em Abissora Esses quatro livros Mateus Marcos Lucas E João Ok? Então vamos lá Em plena Bissora Em plena Boas Novas Não é? Hamashal Shel Nisuin A parábola do casamento Concordo escrituralmente Lucas 14 16 a 24 Então Sefer Matitiahu Livro de Mateus 22 Do 36 Ao 40 Aí a gente vai Para Et Shel Hamash A questão fiscal Concordo escritural Marcos 12 13 a 17 Lucas 20 Do 20 ao 26 Aí vai subindo aqui Vai subindo Ou no caso Descendo E aqui nós temos E aqui nós temos No Sefer Matitiahu Livro de Mateus Capítulo 22 Do 36 Do 36 Ao 40 Mas antes vamos ler Matitiahu Mateus 22 32 Ani Elohim Vivo Vivo E as multidões E as multidões ouvindo isto Se maravilhavam Da sua Doutrina Da sua doutrina Que dojo Os grandes mandamentos Agora sim chegamos Concordo escrituralmente Marcos 12 28 a 34 Lucas 10 25 a 27 Então leamos aqui Sefer Matitiahu Livro de Mateus 22 Do 36 Ao 40 Leamos Rabino Qual Zerhagedol Mitzvah Betorah Ou qual é O 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 Qual Zerhagedol Mitzvah Betorah Ou Rabino Qual é O grande Mandamento Na lei Ou qual é O grande Mandamento Na instrução Respondeu-lhe Yahu Amarais Ayahu Teu Elohim Com todo Teu Leve coração Com toda Tua Alma Nefes Ou pessoa E com Todo Teu Entendimento E aqui Vem Batendo Com tudo Que a gente Tem falando Anteriormente Este é O grande Primeiro Mandamento O segundo Semelhante Este é Amarais O teu Próximo Como a ti Mesmo Destes Dois Mandamentos Depende Dependem Toda Lei E os Profetas Yahu Abendawid Yahu Filho De Davi Concordo Escrituralmente Marcos 12 35 A 37 Lucas 20 41 A 44 Continuando Continuando Está certo Então está aqui Então o que quer dizer Muitos se confundem Devemos amar A Elohim Sobre todas as coisas E ao próximo Como a si mesmo Ah não Agora não precisa mais Cumprir Mitzvah Cumprir Mandamento Cumprir Mitzvah Cumprir Mandamento De Torá Porque agora Não A gente ama Elohim Sobre todas as coisas E o próximo Como a si mesmo Não é isso Esse amor Está falando Está falando É da Tzedakah Da caridade Então Porque o dízimo É para tzedakah É para caridade É para o amor Ao próximo E a gente Quando faz tzedakah Ou dizima Ou devolve o dízimo Ou sacrifica É Nós Neste momento Conseguimos praticar Todos os 613 Mandamentos De Kedosh Torá Kedosh Torá De Torá Sagrada Baru Hashem Então muitos Não entendem Meus amados Arrim Meus amados Irmãos E irmãs Em Arruchua E aqui a gente Vai para o Sefer Matityahu Livro de Mateus Capítulo 25 Sefer Matityahu Livro de Mateus Capítulo 25 Do 1 ao 46 Está certo? Do 1 ao 46 Ele é muito grande A gente não vai Ler ele todo aqui não Mas vamos ler Só aqui do que se trata Dicotomia holística Significa Alma e Espírito Integrais Nefes Verua Integrais A alma é o corpo O ser humano É bidimensional Ou possui duas dimensões Corpo e Espírito Semelhante ao próprio Soberano E Arruchua A salvação é da alma Sermão profético Continua A parábola das dez virgens Depois a gente vai para Sermão profético Continua O parábola de dez talentos Concordo escrituralmente Lucas dezenove Dezenove Onze a vinte e sete E aqui para finalizar Não é? É a Dicotomia holística Significa Alma e Espírito Integrais Venefes Verua Integrais Hanefes Zeraguf Alma é o corpo O ser humano é bidimensional Ou possui duas dimensões Corpo e Espírito Semelhantemente ao próprio Soberano E Arruchua E Arruchua A salvação é da alma O fim do sermão profético A vida eterna Ou o fogo do mundo O que preferem Porque só para resumir O grande rei dirá Apartai-vos de mim Vós que não praticais Hatorá Apartai-vos de mim Vós que não praticais Hatorá Para o fogo do mundo Então nós queremos A vida eterna Ou o fogo do mundo Barua-xen Barua-habá Está aí a escolha Meus amados Arrhen Meus amados irmãos Repito Tive fome E não me deste de comer Tive sede E não me deste de beber Mas quando Tivemos com fome Com sede No doente No hospital Ou preso E não fomos te visitar Tudo quanto fizeres A esses pequeninos Fazei a mim Então aí entra Mais uma vez A questão da tzedakah Da caridade Do dízimo Esta justiça Para com os pobres Que nós devemos ter Barua-xen E nós fazemos isto Por meio Hamaser Por meio Do dízimo Pois quando nós Dizimamos Naquele momento Uma vez que serve Praticida caridade Conseguimos praticar Naquele momento Toda a Torá Está certo? Não significando Que não tenhamos Que Continuamente Observar Shabbat Roshih Rodeshim Luas novas As Hagim Elohim Moadim Elohim Festas de Elohim Etc Etc Não Por favor Venhamos e convenhamos Não vamos subestimar A inteligência De um Yahudi Notsiri De um judeu Messiânico Ou de um judeu Nazareno Verdadeiro Emets Um Yahudi Aleph Yahudi Notsiri Emets Um judeu Messiânico Verdadeiro Um judeu Nazareno Autêntico Um judeu Nazareno Genuíno Aí em seguida Aqui vem Etraceudá Betúnia O banquete Em Betânia Que concorda Escrituralmente Marcos 14 3 a 9 E João 12 De 1 a 8 Mas aqui já É um outro assunto Então vamos retornar Para cá Fizemos aqui Um resumo Porque é muito grande Se tratam de Quarenta e seis Versos Ou versículos Meus amados Arrindo Meus amados Irmãos Irmãs Em Arruch Vamos agora Para Seferi Arruchana Ramatibil Livro de João Batista Ou livro de João O Emersor Seferi Arruchana Livro de João 4 22 E 14 Do 20 Ao 27 Leamos Primeiro vamos achar aqui Depois a gente lê Tá Só um minutinho Já estamos aqui No Seferi Arruchana Livro de João Vamos ver qual capítulo Aqui Seferi Arruchana Ramatibil Livro de João Batista Ou o livro de João O Emersor Em plena Malchatorá Também Capítulo 4 Capítulo 4 Tá certo É o seguinte texto A Mulher de Samaria Não é? Seferi Arruchana Livro de João 14 22 Ou Desculpem Arruchana João 4 22 Leamos Vós Adorais O que Não conheceis Nós adoramos O que Conhecemos Porque Hayeshua A salvação Yudshim Vav I'm Rei Vem dos Yahudim Judeus Tá certo Então para aqueles Que tem um pensamento É Antissemita Ou antissemítico Contra Israel Contra os judeus Contra Hayeshudim E contra Hatorá E contra A Torá Contra a lei Ou contra Instrução Vai aqui Vós Adorais O que Não Conheceis Nós adoramos O que Conhecemos Pois A salvação Vem dos Judeus Não devemos Nem Podemos Ter Um sentimento Antissemita Contra Israel Contra O judaísmo Contra Os judeus Contra Torá Porque não existe Torá Sem judaísmo Não existe Judaísmo Sem Torá Judaísmo Que é Yahudut Entendeu Então tem Tradução Tá certo Está associado Incorporation Association Tá certo Então Yahushua É a Torá Viva Filho do Elohim Vivo Yahushua Veio nos Mostrar E nos orientar Como nós Devemos Praticar A Torá Como nós Devemos Praticar A Torá Barua Shen Está escrito Se a nossa Justiça A nossa Tzedakah A nossa Caridade O nosso Dízimo Hamal Não podemos Alcançar O reino Do céu Ou o reino De Elohim Mas aqui Continua No Sefer Yahushua Livro de João 4 22 Ou ainda O Sefer Yohanam Que é a Abreviação O livro De João 4 Lemos o 22 Agora Leamos o 23 Mas a hora Vem E agora É Em que os Verdadeiros Adoradores Adorarão Ao Pai Beruah Vebemets Em Espírito E em Verdade Porque o Pai Procura A tais Que assim O adorem Não é Ainda vem no 24 Aqui Elohim É Espírito E é necessário Que Os que O adoram O adorem Beruah Vebemets Em Espírito E em Verdade Então aqui Só vem solidificar Não é Aquilo que Sempre falamos Baruah A Torá É para todos Meus amados Meus amados Irmãos Irmãs Vamos agora Para Sefer Yohanam Hamat Bil Livro de João Batista Ou Livro de João O Imersor Em plena Bissora Em plena Boas Novas Sefer Yohanam Livro de João 14 Do 20 Ao 27 Leamos 14 Vamos primeiro Achar Aqui Já estamos Concluindo 14 Sefer Yohanam Livro de João 14 Yohanam João 14 13 14 Chegamos Aleluia Louvado Seja Não é Então Sefer Yohanam Hamat Bil Livro de João Batista 14 Do 20 Ao 27 Do 20 Ao 27 Ao 27 ao 27 Do 20 Do 20 Do 20 Leamos Naquele dia Conhecereis Repetindo Naquele dia Conhecereis Que estou Em meu pai E vós Em mim E eu Em vós Aquele Que tem Os meus Mandamentos E os guarda Esse é o que me ama Aquele que me ama Será amado De meu pai E eu o amarei E me manifestarei A ele Perguntou-lhe Ajudá Ou Judas Não Iscariotes O que houve Adenai Soberano Que te has De manifestar A nós E não E não Ao mundo Respondeu-lhe Respondeu-lhe Yahushua Yud Hei Vav Shem Aem Yud Kemet Hei Vav Shuruk Shem Com o ponto de acrítico Em cima Lado direito Shuruk Que são os três pontinhos Corresponde a letra O Aem Patar Yud Kemet Hei Vav Shuruk Shem Shuruk Aem Patar Ou Yud Kemet Kedul Yud Kemet Kedul Hei Vav Shuruk Shem Kibbut Aem Patar Ou ainda Sem As vogais Massoreticas Yud Hei Vav Shem Aem Yahushua Respondeu-lhe Yud Hei Vav Shem Aem Respondeu-lhe Yahushua Se alguém Me amar Guardará A minha Devar Ou palavra E o meu pai O amará E viremos A ele E faremos Nele morada Não é? E ainda tem mais aqui Ó Vinte e quatro Quem não me ama Não guarda As minhas Devarim Ou palavras Ora A palavra Radevar Que estás ouvindo Não é minha Mas Ravi Mas é do pai Que me enviou Tá É do pai É do pai Que me enviou Estas coisas Vos tenho falado Estando ainda Convosco Mas o ajudador O Espírito Santo O Espírito Sagrado O Espírito do Sagrado A quem o pai Enviará Em meu nome Esse vos ensinará Todas as coisas E vos fará lembrar De tudo quanto Eu vos tenho Dito Deixo-vos Ha-Shalom A minha Shalom Vos dou E não vou lá dou Como o mundo a dá Não se turbe O vosso Leve Ou não se turbe O vosso coração Nem se atemorize Baru Hashem Baru Rabá Bendito seja O seu grande nome Bendito seja Amém Veamém Mas aqui Eu não ia ler Não Mas vou ler Desde o iniciozinho Vai dar tempo Eu já vi aqui Que vai dar tempo Tá certo? Que aqui Muito importante No Sefer Yahu Hanam Ramatbilo Livro de João Batista O livro de João João O imersor Em plena Bissora No capítulo 14 Tem o seguinte Aqui Yahu 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 é o anjo Yahu Yahushua é o anjo Elohim Yahushua é o portador da luz Yahushua é a alma de Elohim Yahushua é o corpo criador de Elohim Yahushua é Elohim Yahushua o Messias é Yaho o Messias Yahushua é o Messias Yaho Yahushua é Elohim Yahushua é o rabino e mestre do universo Yahushua é o soberano do universo Yahushua é o rabino do universo Yahushua é o mestre do universo Yahushua é o próprio soberano Yah Elohim que veio aqui pessoalmente ao nosso mundo para nos proporcionar a sua Yeshua Yahushua é a sua salvação certo? ele veio ao nosso mundo para nos proporcionar a sua salvação ele veio ao nosso mundo para nos proporcionar a sua Yeshua Yeshua que é um verbo significa literalmente salvação Yahushua é o rei qual grande privilégio tiveram os discípulos de Yahushua de estarem pessoalmente com o mestre rabino e soberano do universo Yahushua é o grande rei Yaho dicotomia holística significa alma e espírito integrais nefes verua integrais a alma é o corpo o ser humano é bidimensional ou possui duas dimensões corpo e espírito semelhantemente ao próprio soberano Yaho Elohim a salvação é da alma a grande Elohimidade do Messias este é o assunto então aqui no Sefer Yahuhana Hamatzbil no livro de João capítulo 14 verso 6 está escrito assim ou seja e Yahushua disse-lhe eis que eu sou o caminho e a verdade e a vida e ninguém vai ao pai senão por mim verso 9 Yahuhana ou João está certo 14,9 respondendo a uma pergunta de Filipe no verso 8 disse-lhe Filipe Adenai soberano mostra-nos o paz e isso nos basta e Yahushua respondeu há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces Filipe quem viu a mim viu o pai como dizes tu mostra-nos o pai olha só vem aqui no verso 10 ainda Yahuhana 14 10 11 e 12 leiamos não creste tu que estou no pai e que o pai está em mim as palavras onde variam que eu vos digo não as digo por mim mesmo mas o pai que permanece em mim é quem faz as suas obras crede-me que estou no pai e o pai em mim crede ao menos por causa das mesmas obras behemoths behemoths em verdade em verdade vos digo aquele que crê em mim esse também fará as obras que eu faço e ainda fará maiores do que estas porque eu vou para o pai está certo então isto é metafórico não significa que sejamos sobremodo não é maior que o nosso querido mestre Yahushua maior que o nosso querido Messias Yahushua maior que o grande rei jamais mas é porque ele falou eu vou para o pai eu vou voltar para o Espírito Santo porque ele voltou quando ascendeu Hashamayim ascendeu ao céu voltou acima do domo acima acima Berek Hashamayim acima do domo celeste acima do domo do céu voltou para o seu estado de Malar Yaho ou anjo Yaho não é Malar espaço Yaho anjo de Yaho não é Malar Yaho junto anjo Yaho mas Rabino o eterno é o anjo sim o eterno é o anjo mas não é o anjo comum não é o anjo criado Zekamalach Bore é o anjo criador de todos os anjos é o anjo criador do céu e da terra e de tudo que neles há Baruashen é o anjo da presença pois quando ele aparece ele traz consigo a sua infinda Shalom a sua infinda paz e o espírito santo e o espírito sagrado Baruashen ou ainda o espírito do sagrado como queiram então Yahushua ele representa o corpo de Elohim Yahushua simboliza o corpo de Elohim Yahushua é o portador da luz meus amados aqui meus amados irmãos e irmãs em Yahushua Sefer Yahuhana livro de João quatorze quatorze se me pedirdes alguma coisa Bishemi em meu nome Bishemi em meu nome eu a farei quinze se me amardes guardareis os meus mandamentos olha aqui mitzvot 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 16 eu rogarei ao pai ele vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre leu lamva e de veleu lemei o lamina em o nome de Yahushua em o nome do sacrifício sagrado de Elohim em o nome do cordeiro que representa o sacrifício sagrado do próprio Elohim por nós aí vem no 17 verso versículo 17 a saber como falei o espírito de verdade o qual o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece mas vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós não é 20 verso versículo 20 ao 27 né leamos naquele dia conhecereis que estou em meu pai e vós em mim eu em vós na aquele que tem os mandamentos e os guarda esse é o que me ama e aquele que me ama será amado de meu pai e eu o amarei e me manifestarei a ele perguntou-lhe Arrudá Judas não Iscariotes que houve o que houve Adenas soberano que te has de manifestar a nós e não o mundo respondeu-lhes Yahushua respondeu-lhe Yahushua se alguém me amar guardará a minha palavra ou devar e o meu pai o amará né avi né e faremos e viremos a ele faremos nele morada quem não quem não me ama não guarda as minhas devariam ou palavras ou ainda mitzvot mandamentos né porque a palavra radevar ou mitzvah né estás ouvindo não é minha né mas ravi né do pai que me enviou né aí o 26 Yahushua João 14 26 mas o ajudador o Espírito Santo a quem o pai enviará em meu nome olha só em o nome do sacrifício sagrado do corbante sagrado do dízimo sagrado de Elohim do cordeiro sagrado de Elohim pois o próprio Elohim esteve aqui pessoalmente para nos salvar então esse vos ensinará todas as coisas né e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito ora Elohim é espírito importa que nós o adoremos em espírito ou em verdade pois Elohim quer verdadeiro os adoradores ou seja que assim o adorem ou seja ainda em espírito e em verdade no 27 verso o versículo 27 deixo-vos rachelom deixo-vos a minha paz né não vos dou e não vou lá dou como o mundo né como o mundo a dar não se perturbe o vosso leve não se perturbe o vosso coração nem se atemorize meus amados meus amados irmãos então agora para concluir vamos para o Sefer Yahuhanam Aleph né livro de primeira João Sefer Yahuhanam Aleph né livro de primeira João já estamos livro de primeira João 3 3 4 3 4 para finalizar agora Sefer Yahuhanam livro de João em plena Brit Hadashah em plena aliança consertada em plena malha Brit Hadashah em plena rainha Brit Hadashah Sefer Yahuhanam Aleph livro de primeira João 3 4 mas antes leiamos aqui o texto né o texto é o seguinte Rabinê e Yahweh Elohim os filhos de Yahweh Elohim dicotomia holística significa alma e espírito integrais Nefesh Verua integrais Hanifesh Zeraguf a alma é o corpo o ser humano é bidimensional ou possui duas dimensões corpo e espírito semelhantemente ao próprio soberano a salvação é da alma eu desafio qualquer rabino ou qualquer pastor para me provar o contrário né que a salvação não é da alma tá a alma Nefesh né é a pessoa o corpo Barua Shem e a Nefeshot Nefeshot ou e a Nexemah desculpem Nefeshot é o plural são almas pessoas né seres e a Nexemah Nexemah é a mente mas a mente faz parte do corpo né então e a predisposição para adorar sentimentos emoções etc tudo vira pó porquanto é pó ao pó tornaremos é o que está escrito Beketuvim é o que está escrito Be Devar Yahu é o que está escrito na palavra de Yahu né então vamos ler logo aqui né Sefer Yahu Hanam Alaf livro de primeira João 3 4 todo aquele que pratica o pecado transgride ratorá a lei ou a instrução né de fato o pecado é a transgressão ratorá de fato o pecado é a transgressão da lei ou da instrução olha só todo aquele que pratica o pecado transgride ratorá todo aquele que pratica o pecado transgride a lei ou todo aquele que pratica o pecado transgride a instrução de fato o pecado é a transgressão ratorá de fato o pecado é a transgressão da lei ou ainda de fato o pecado é a transgressão da instrução né e ainda vem mais aqui ó no verso sete oito e nove filhinho ninguém vos engane quem pratica ratorá é justo assim como ele é justo olha só quem transgride a torá é de satã porque satã ou rassetam o diabo transgride a torá desde o princípio para isto o filho de Elohim se manifestou para destruir as anomias de satã né anomias é aquilo que é negatorá contra a torá aquele que é nascido de Elohim não transgride a torá habitualmente porque está vendo habitualmente porque ninguém consegue praticar tudo é bem verdade mas não é por isso que vamos praticar nada né ou que não vamos praticar a torá ou observar e praticar a torá na medida do possível não não e não porque diz aquele que pecou não aí cai em todos não onde é que fica o sangue de Arrúxua né para nos salvar e purificar de todos os pecados cometidos contra é onde é que fica o sangue o sangue do nosso querido mestre Arrúxua né então aquele que é nascido de Elohim não transgride a torá habitualmente porque semeia de Elohim é porque a semente de Elohim permanece nele e não pode continuar na transversão de Torá porque é nascido de Elohim tá certo então isso aqui consta é B. Sefer Yahuhana Aleph no livro de 1 João 3 do dos 7 ao 9 leamos agora é Sefer Yahuhana né livro de Sefer Yahuhana Aleph livro de 1 João 3 do 12 ao 16 não sendo como Caim né ou Caim que era do maligno e matou ao seu Ahim ou irmão e por que o matou porque transbedia Torá né e a de seu Ahim irmão né a prática de Torá meus Ahim ou irmãos né não vos admireis se o mundo vos odeia nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os Ahim ou irmãos quem não ama permanece na morte é todo aquele que odeia seu Ahim ou irmão é homicida e vós sabês que nenhum homicida tem Ahim Netzar a vida eterna permanecendo nele né nisto conhecemos o amor que Mashiach ou que o Messias deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos Ahim ou Ahim Leachim a vida pelos irmãos né e aqui ainda vem no Sefer Eruhan Aleph né livro de 1 João né Gimel ou seja 3 18 né E Arruhanam João 3 Gimel 3 18 E Arruhanam João 3 18 Filhinhos não amemos Radevar Filhinhos não amemos de palavra nem de língua mas pela Tirgul Torá não é pela Le Tirgul Torá mas pela prática de Torá vebe emets né mas Le Tirgul Torá vebe emets mas pela prática de Torá e em verdade ou seja filhinhos no bom português não amemos de palavra nem de língua mas pela prática de Torá e em verdade Isto no bom português no bom hebraico mas Le Tirgul Torá vebe emets mas pela prática de Torá e em verdade então aqui está bem claro meus amados irmãos e ainda vem mais aqui no Sefer Yahu Hanam Alaf livro de primeira João capítulo 3 Gimel capítulo 3 nos versos dos versos 22 ao 24 Yahu Hanam João primeira Sefer Yahu Hanam Alaf livro de primeira João 3 22 22 a 24 leamos e qualquer coisa que lhe pedimos dele a receberemos porque guardamos os seus mandamentos de Torá e fazemos o que é agradável a sua vista ora o seu mandamento de Torá é este que criamos no nome de seu filho né e arruxo ao Messias e nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou né praticando Torá fazendo Tzedakah né devolvendo o dízimo né sacrificando né para Tzedakah para a caridade para o amor próximo né como ele nos ordenou quem guarda Hamitzvot Hatorá Belohim quem guarda os mandamentos da Torá em Elohim permanece e Elohim nele e nisto conhecemos que ele permanece em nós Lerua pelo Espírito que nos tem dado olha só quem guarda os mandamentos de Torá em Elohim permanece e Elohim nele né quem guarda os mandamentos da Torá de Elohim permanece em Elohim traduzindo em bons miúdos meus amados meus amados irmãos e irmãs em arruxo então vem aqui ó Rasefer aliás Ranevin Sheker os falsos profetas aí já segue vai para o capítulo 4 do livro de 1 João já é outro assunto mas aqui ó é o Sefer leiam em casa todo todo este capítulo ou seja Sefer Yahu Hanam Aleph livro de 1 João capítulo 3 do verso 1 ao 24 em suas beitim ou casas Barua oceano então aqui olha estamos concluindo não é é aqui é o Seur Ratorá Zé Lecol né Ratorá Zé Lecol Ratorá Zé Lecol a Torá é para todos a Torá é para todos a Torá Zé Lecol a Torá é para todos meus amados Arrim meus amados irmãos e irmãs em arruxo então lemos aqui apenas algumas né mas no total são são mais de cento e nove provas escriturais então que o grande rei Yahu Halohim continue abençoando a todos rica abundante e poderosamente né Bishel Yahu Shomen em o nome de Yahu Shomen Shalom Shalom